Olá pessoas, tudo bom? Vamos pra cá, né? Já fica o aviso aqui, já fica o aviso aqui pra vocês que a partir aí, né, do... Quando esse vídeo vai pro ar, ok? Já está lá a votação na aba de comunidade do canal para as próximas séries do canal, certo? Já temos aí, já começou hoje o Demon's Souls, então já estamos aí abertos com mais séries no canal. Quem quiser pedir uma série, deixa nos comentários, tá? Não sei que série vocês gostam, o pessoal que está acompanhando aí, o Lego, né? Vamos fazer 100% do jogo aqui. Vamos lá. Vamos, vamos quebrar tudo. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá. O que é isso? Opa, perquei, parou. Agora foi. Pegar aqui o mal. Pegar aqui. Pegar aqui. Pegar aqui. Aqui é fácil, ó Aqui, ó Aí Vamos, Jarezinho Vou voltar aqui manualmente, senão o personagem não guarde Vou voltar aqui Vou pegar aqui mais guris E aí 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 o é uma corre veloz rápido é rápido da velocidade Beleza, terminamos aqui, tá A ilha 2, certo Então vamos para a ilha 3, que é essa aqui Aqui tem um porém aqui que normalmente eu aviso Né Que é... Às vezes é melhor fazer de outro jeito É essa aqui, ó Em vez de ser coisa, vai por aqui Em vez de ser teleportar, vai por aqui Por quê? Porque aí você já sai num dos... Dos cantos do negócio Que é melhor Aí, ó Pronto Obrigado E aí E aí Acho legal que o Velociraptor aqui ele 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 se É Ele monta os bagulho também Não é só Acho que não pegue Ah, está Não vai Não vai E aí 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 Acho que só tem mais dois lugares para a gente ir aqui, e aí fica fácil. Essa aqui é bem menor que os outros em questão de coisas para fazer, tá? Deixa eu ir até ali em cima para a gente pegar. Aí ó, pronto. Aqui tem que pegar o tiranossauro, não tem jeito, então vamos pegar o tiranossaurinho. Vamos lá montando o nosso tiranossaurinho, vamos lá montando o nosso tiranossaurinho. Vamos lá montando o tiranossauro, vamos lá montando o tiranossauro. 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 Pegaram a Dra. L. Settler Eu achei assim que tem muito personagem principal com as habilidades e o mix útil mesmo do negócio ficou pouco. Ah tá, esse aqui é assim ó, eu acho que é o menos intuitivo de todos né, aqui ó. Desce. Nossa, eu vou ter que ir por outro lugar mesmo. Achei. Lembrava que tinha entrada né, mas eu não lembrava onde. Pronto, pegamos. Valeu, vai faltar só esse aqui. Pra gente acabar aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, faltou só essas três áreas aqui. Achei esquisito que não tem nada aqui né. Eu devo ter pego tudo. Vamo lá. Eu vou ter pego tudo. Esse aqui a gente fez praticamente tudo já na hora que tava aqui né. Já aproveito. Tchau. 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 Isso aqui é um ovo. Tchau. Tchau. Olha onde isso aqui? É ali em cima? Ah, que alívio! Agora, só preciso saber como vou nadar até a costa! Sai daí, rapaz! O que você está fazendo aí? Tá rica! Primeiro passo, aprender a nadar! Eu vou levar em consideração que aqui era para a gente estar com o Sr. Kirby e o filho dele, né? Bah! Outro! Pegamos o vermelho! Agora vamos resgatar o bichinho aí! Tá! Estou precisando atrapalhar aqui na minha visão! Então... Aqui! 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 Precisa dos dois! Vamos ao Billy! Olha o Billy! O que é que falta? Onde está esta banana? Não, não, não. Eu sei que dá pra chegar aqui de outros meios, mas colocar o Velociraptor ali não é muito bom, né? Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado.